Eu quando falei de dignidade do país, falo daquilo que depois de facto Mário Draghi vem dizer, percebendo que tinha ferido a dignidade do país, que é dizer, não, não, mas esperem, competa às autoridades portuguesas decidir se há ou não programa. Qual deve ser o nosso grande problema aqui nós portugueses? É que ouvimos o Presidente do Banco Central Europeu e aquilo que nós sabemos deste modelo de construção europeia também é que quantas vezes, Sr. Primeiro-Ministro, lá decidem antes das autoridades portuguesas e quantas vezes as autoridades portuguesas e o governo português muitas vezes se submete de facto, quantas vezes de livre vontade, àquilo que é definido na União Europeia. E a pergunta é, e nós portugueses? Não temos palavra a dar, Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, negociar o que quer que seja nas costas dos portugueses, não, por favor. Conversas bilaterais ou o que quer que seja que nós não saibamos, não, por favor, Sr. Primeiro-Ministro. Nós acho que temos o direito, depois de tudo aquilo que se tem passado em Portugal, de ter palavra e de sermos até os primeiros a tomar palavra. Sr. Primeiro-Ministro, falamos de dignidade e de submissão e temos então naturalmente que falar da condicionalidade. Então, para que os portugueses percebam bem o que está em causa, isto na Europa funciona assim. A Alemanha e o Diretório decidem, definem metas, objetivos de liberalização, de privatização, do que quer que seja. E depois, esses objetivos são aplicados aos Estados. Quem não cumprir, não leva fundos comunitários ou não leva a totalidade dos fundos comunitários. Portanto, não venham falar em Europa da coesão social. Aqui não se vislumbra a Europa da igualdade de Estados ou da coesão social. Isto é uma Europa, na verdade, da submissão ao Diretório. E isto é absolutamente preocupante e fundamentalmente para um povo, Sr. Primeiro-Ministro, que sofre aquilo que os portugueses sofrem. E mesmo para terminar, eu gostava de saber, Sr. Primeiro-Ministro, se quando lá no Conselho Europeu discutir em matérias económicas e sociais, se o Governo português pode levantar a necessidade da Europa desistir desta famigerada proposta da lei da comercialização das sementes. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que está em causa é um grande favor aos multinacionais e um grande ataque aos pequenos agricultores detentores de sementes tradicionais. Aquilo que a Europa se prepara para fazer é a ilegalização de sementes tradicionais e o impedimento da salutar troca de sementes. É da segurança alimentar, é da agricultura tradicional que se trata. Sr. Primeiro-Ministro, se quer defender também os interesses de Portugal e, na verdade, também os interesses da Europa, por favor, force este impedimento do avanço desta famigerada lei da comercialização das sementes.